Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, noite de sábado, sábado 4 de fevereiro de 2023 e nós aqui no YouTube, no Facebook, pelos grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, estamos em todas as redes sociais, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estar conosco no canal que está batendo os 10 mil inscritos e 1 milhão de visualizações, se não tiver inscrito, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca aí, muito legal, de uma maneira orgânica de 10 mil inscritos e rumo a 1 milhão de visualizações. Em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão e monoculares, eu vou fazer a minha audiodescrição, eu sou o Abrão Dibi Jr., sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, óculos de grau, com hastes finas e lente transparente, sobrancelha escura e grossa, cabelo escuro penteado para trás, uma camisa azul com listinhas em branco e ao fundo um painel branco. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão conosco na noite deste sábado. Antes de trazer os destaques do site e a marchinha, a trilha sonora do Carnaval 2023, das pessoas com deficiência de todo o Brasil, Quero que você confira comigo o recado da MUVI, solução em mobilidade, o recado da Paula Ferrari. E eu volto em segundos para trazer os destaques do site e a trilha sonora do Carnaval, pessoa com determinação, tira a escada que eu quero passar, fica com a gente. Pô pequeno pônei, vem cá, tá precisando trocar de cadeira? Tua cadeira já tá um cacareco? Pois é, vou te contar uma coisa, pra você ficar bem sentado, a cadeira tem que ser feita sob medida. Tem que respeitar o seu corpo, o seu tamanho, tem que ser de acordo com as suas necessidades, dar conta do que você faz no dia a dia e também ter a sua cara, respeitando o seu estilo e tudo mais, né? Pois é, mas pra prescrever essa cadeira você precisa de um bom profissional, uma galera que saiba o que tá fazendo. Então, anota aí, você tá precisando trocar de cadeira? Corre pra MUVI. Lá eles têm um time bacana, super treinado, profissionais qualificados pra prescrever a melhor cadeira pra você, sem surpresa e sem erro. Vou deixar o telefone, o contato da galera aqui, e você precisou? Corre pra MUVI. Ô Paulinha, obrigado, obrigado pela sua mensagem, você não anotou o telefone da MUVI Solução e Mobilidade? É só ir no site, tem lá o contato, você de qualquer parte do Brasil, fala com a MUVI, fala com a equipe da Mariana e Santana, com a equipe do Sérgio Careca. Quero pedir pra você, permissão, que eu vou ali pro site do Diário PCD, do que nós publicamos neste sábado, no nosso portal de notícias. Você vai ver lá, matéria, lei da telesaúde completa 30 dias e impulsiona o desenvolvimento do setor no país. Também tem uma outra matéria sobre a ADC. Doença genética ultra rara pode ser confundida com paralisia cerebral. Uma prevenção, uma matéria pra trazer aí os diagnósticos da ADC. Doenças oculares que podem ser hereditárias. Cinco doenças oculares que podem ser hereditárias. Matéria que tá no site do Diário PCD. Em relação também à parte ocular, atletas devem fazer check-up nos olhos pra melhor desempenho nas competições. Um outro alerta que está no site do Diário PCD, tem uma matéria sobre a ACD, aquela entidade muito importante pra todo o Brasil. A ACD oferece um aperfeiçoamento profissional em fisioterapia aquática e em disfunções neurológicas. A fisioterapia aquática é algo de muito importante pra pessoa com deficiência. Traz resultados muito, olha, resultados bons demais e a ACD oferecendo esse aperfeiçoamento profissional. Tem uma matéria também do pessoal do judô paralímpico. A Alana Maldonado e o Tiago Marques já disputando competições 2023 no judô paralímpico. Matérias que já estão disponíveis no site do Diário PCD. Vai lá, tem outras também. É só você consultar. Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Quero parabenizar o Claudson Luzia, o Adal Esteves, o André Luiz. Eles são responsáveis por um dingo, por uma marchinha, né? Na minha época de carnaval, marchinha de carnaval, que tá, sabe, muito legal, muito legal. Tire as escadas que eu quero passar. O arranjo é do Claudson Luzia. A voz é do Adal Esteves. A letra é do André Luiz. Muito legal e, sabe, é assim, é bem legal que eles falam da questão da deficiência de uma maneira muito legal, sabe? Muito legal. Tire as escadas que eu quero passar. Rodas de ouro nós vamos ganhar. E barras de apoio pra nos sustentar. Tire as escadas. Coloque rampas pra facilitar. Também se coloque em meu lugar. Tire as escadas que eu quero passar. Calçadas é preciso nivelar. Minha cadeira não pode voar. Tire as escadas que eu quero passar. Caixa de banco preciso acessar. Sacar dinheiro e contas para pagar. Tire as escadas que eu quero passar. Rolã, traz pra gente essa marchinha do carnaval 2023. Tire as escadas que eu quero passar. Parabéns ao Claudson Luzia, no arranjo. Ao Adal Esteves, na voz. André Luiz é o responsável pela letra. Parabéns. Tire as escadas que eu quero passar aqui no Diário PCD. Tchau. Fui. Obrigado. Bom final de sábado. Valeu. Tchau, tchau. Tire as escadas que eu quero passar. Tire as escadas que eu quero passar. Rodas de ouro nós vamos ganhar. Barras de apoio pra nos sustentar. Tire as escadas que eu quero passar. Coloque rampas pra facilitar. Também se coloque em meu lugar. Tire as escadas que eu quero passar. Calçadas é preciso nivelar. Minha cadeira não pode voar. Tire as escadas que eu quero passar. Caixa de banco preciso acessar. Sacar dinheiro e contas pra pagar. Tire as escadas que eu quero passar. Quero ir a lojas e poder entrar. E o pusão que eu quero usar. E o pusão que eu quero usar. Tire as escadas que eu quero passar. As nossas vagas temos que disputar. A multa não garante o meu lugar. Tire as escadas que eu quero passar. Deixa o passeio pra eu passear. Não temos setas pra na rua andar. Tire as escadas que eu quero passar. Banheiro meu não podem separar. João e Maria tem que poder entrar. Tire as escadas que eu quero passar. Mais pisos lá tens para nos guiar. A letra em braile pra gente cantar. Nessas escadas que eu quero passar. Mas quero libras pra comunicar. Ao som que vibra nós vamos dançar.